Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela, e hoje eu trouxe cinco sugestões de livros excelentes para quem quer conhecer um pouquinho mais da literatura sul-coreana. Esse é mais um vídeo seguindo esse formato aqui no canal, né? Onde eu preparo uma lista de leituras com base na nacionalidade dos escritores. Já temos por aqui alguns conteúdos seguindo essa lógica, como, por exemplo, de literatura húngara, que eu publiquei recentemente, tem de literatura japonesa, tem de literatura francesa, tem de literatura colombiana, e por aí vai. Dessa vez o foco é na literatura sul-coreana. Eu acho que de uns tempos para cá, talvez por conta da popularidade do K-pop, ou também dos doramas, muitos livros da Coreia do Sul estão sendo traduzidos para o português. Eu coloquei até o hashtag 1 no final do título do vídeo para mostrar que eu pretendo fazer outros conteúdos ainda falando de literatura sul-coreana, até porque tem muita coisa legal que eu estou querendo ler no futuro. Para vocês terem uma ideia, alguns livros que eu estou interessado em conhecer são, por exemplo, A Vegetariana, Tem o Atos Humanos, O Bom Filho, Bem-vindos à Livraria Rio Nandong, Como Tigres na Neve, entre outros. Mas antes de começar a falar sobre cada uma das leituras que eu vou sugerir hoje aqui para vocês, eu quero só te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal, para se inscrever, caso ainda não tenha feito isso, e também para clicar no sininho para receber as notificações. Quero te convidar também para conhecer a minha área de membros lá no Apoia-se. Com apenas R$10,00 mensais você tem acesso a diversas recompensas, como participação em sorteios, participação em enquetes para escolha de vídeos, além de ter acesso aos vídeos exclusivos que eu estou começando a publicar por lá. Para quem tiver interesse em conferir e apoiar, o link está aqui no início da descrição. Antes de começar, eu quero só alertar que eu não tenho conhecimento do idioma coreano, eu não sou fluente nesse idioma. Então, a pronúncia dos títulos, ou dos autores, no caso, principalmente, eu não tenho certeza se eu estou pronunciando correto. Mas é só para deixar esse alerta aqui, eu vou pronunciar da melhor maneira que eu conseguir. A primeira indicação de livro que eu quero deixar aqui para vocês é de um clássico chamado Contos da Tartaruga Dourada, do escritor Kim Si Seup, que foi publicado no Brasil, essa edição, foi publicado pela editora Estação Liberdade e conta com tradução do coreano e textos complementares de Jung Jung-in. Esse livro é composto por contos fantasiosos, sobrenaturais, ou com elementos mitológicos, que falam sobre lendas do passado, sobre monarcas, sobre príncipes, sobre amor, religiosidade e por aí vai. Para quem não conhece, o Kim Si Seup nasceu no século XV na cidade de Seul, se tornando ao longo do tempo uma figura fundamental para a literatura daquela região, já que ele é considerado, por muitos, como o fundador da prosa coreana. Além de tratar de vários assuntos, Contos da Tartaruga Dourada também transmite muito do período em que a obra surgiu, falando, por exemplo, mostrando um pouco da rivalidade que existia entre pensamentos, em particular entre o confucionismo e o budismo, essa rivalidade que existia ali no território da Coreia Unificada. Esse é um livro bem rápido de ler, com uma linguagem super tranquila, mas que me parece bem mais interessante para quem já conhece um pouquinho da história da Coreia. Por isso, se possível, recomendo dar uma pesquisada nesse assunto antes de ler. Continuando, mais uma recomendação que eu quero deixar aqui para vocês é desse livro chamado Sukiyaki de Domingo, da escritora Bae-su-Ah, que é um romance coreano também publicado no Brasil pela editora Estação Liberdade e que conta com tradução de Hyo Jong-sung. Nessa leitura, acompanhamos histórias levemente conectadas que nos mostram o dia a dia de personagens que vivem diversos dilemas, geralmente associados com problemas emocionais ou financeiros. Quem gostou do filme Parasita, de 2020, do Bong Joon-ho, que inclusive ganhou o Oscar daquele mesmo ano, o Oscar de melhor filme, provavelmente vai gostar desse livro aqui, porque os dois, né, ambos são trabalhos que nos mostram um lado mais marginalizado, mais pobre, mais desigual da Coreia do Sul, coisa que nós não vemos tanto assim. Isso é interessante porque é um livro que traz muita crítica social, que te coloca para observar não apenas esse lado mais esquecido do país, mas também te permite conseguir entender um pouquinho mais da dificuldade na vida de algumas pessoas. Mais uma dica que eu quero deixar aqui para vocês é de um livro que eu li recentemente e que eu gostei bastante, chamado Sobre Minha Filha, da escritora Kim Hie-jin, que saiu no Brasil pela editora Fósforo com tradução de Hyo Jong-sung. Nessa obra nós acompanhamos a vida e o ponto de vista de uma mãe coreana de classe média que trabalha num asilo como cuidadora e que sempre tentou seguir as regras sociais com rigidez, de ter a sua própria casa, de ter um trabalho estável, de não se envolver em aborrecimentos aleatórios. Essa senhora teve uma filha que nós conhecemos apenas pelo apelido de Green e ela tentou criar a menina da mesma forma, seguindo essa lógica. Ela queria que ela se casasse, que tivesse uma faculdade, que arrumasse um emprego legal e por aí vai. Só que conforme a Green foi ficando mais velha, aquela senhora começou a perceber que o controle que ela achava ter sobre a sua filha era uma grande ilusão, que as coisas não seguem do jeito que ela quer. Vemos, por exemplo, que a Green se assume lésbica e, por conta de problemas na faculdade, acaba voltando para morar na casa da sua mãe junto da sua namorada, o que desperta diversos pensamentos preconceituosos e intolerantes por parte da narradora. A forma como o livro se desenvolve é muito interessante porque nós temos meio que dois pontos aqui. Um de uma mãe que está cada vez mais indignada com o fato de que a sua filha não seguiu seus passos rigorosamente e teve uma vida diferente da dela. E na mesma medida que nós temos também essa mesma narradora percebendo que o mundo muitas vezes não é aquela coisa tão previsível como ela achava que poderia ser. Eu recomendo muito a leitura desse livro. É uma leitura que fala de vários assuntos, indo desde a questão do envelhecer até a homofobia na sociedade sul-coreana e também as dificuldades da classe média naquele país. Mais um livro para a lista de hoje é esse daqui chamado Por favor, cuide da mamãe da escritora Kyung Suk-shin que foi publicado pela editora Intrínseca e conta com tradução de Flávia Rossler. Nessa obra nós acompanhamos a história de uma senhora na casa dos 70 anos uma mãe sul-coreana que num certo dia, indo visitar o seu filho na capital do país acabou desaparecendo no metrô. A partir disso, vemos os parentes procurando por ela na mesma medida que eles também refletem sobre quem de fato era aquela mulher por trás da imagem de mãe. Essa leitura é legal porque ela nos coloca para pensar sobre uma questão muito interessante e muito pertinente que no caso diz respeito ao fato de que muitos parentes não param para pensar sobre os desejos sobre os sonhos, sobre os valores sobre aspectos mais particulares das suas mães que muitas vezes as pessoas acabam só enxergando aquelas mulheres como as pessoas que vão ter aquele papel de cuidar da família. Para quem procura uma leitura emocionante esse livro aqui é ideal. Ele fala muito sobre lembranças familiares sobre arrependimento e também sobre o sentimento de culpa. Para finalizar a lista de hoje o último livro que eu quero recomendar aqui para vocês foi uma das minhas leituras favoritas desses últimos anos. Um livro que com certeza entrou na minha lista de preferidos. No caso, uma obra conhecida como Pachinko da escritora Min Jin Lee publicado no Brasil pela editora Intrínseca e com tradução, deixa eu dar uma olhada aqui tradução de Marina Vargas. Aqui eu cometi uma pequena trapaça, né? Já que a Min Jin Lee ela de fato nasceu na Coreia do Sul ela escreve bastante sobre o seu país e sobre a comunidade coreana mas mora nos Estados Unidos há muito tempo então ela tem essa dupla nacionalidade. Em Pachinko nós temos uma daquelas histórias que acompanham várias gerações de uma mesma família Aqui no caso, uma família coreana que vivenciou diversos problemas seja por conta da colonização japonesa no seu país ou o preconceito vivendo no exterior. Essa saga familiar é uma verdadeira obra-prima na mesma medida que o livro mostra muitas das dificuldades e dos problemas vivenciados pelos coreanos ali no início do século XX e também depois, em outras décadas A obra também fala bastante sobre o poder das decisões O que a Min Jin Lee faz aqui é nos mostrar como uma determinada escolha afeta não apenas a sua vida mas também a vida de outras pessoas Ela também explora bastante a questão familiar dos laços que criamos com determinados parentes e como muitas vezes em situações de crise somos capazes de fazer qualquer coisa para ajudar aqueles que amamos Livraço, tá? Recomendo muito que vocês deem uma oportunidade Esse é aquele tipo de livro que quando você conclui você tem aquela sensação de que deu a oportunidade para algo grandioso para um livro realmente inesquecível Bom, é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo seguindo esse formato de listas por país Eu tenho outros planos de vídeos seguindo essa lógica que eu pretendo publicar aqui no canal a partir do ano que vem Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira além do Apoia-se que eu comentei no início do vídeo você pode comprar através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição e também no comentário fixado Ao comprar através desses links você ajuda o canal que recebe uma pequena comissão pela compra e também não paga nada a mais por isso Outra forma de ajudar é através do botão Valeu que fica logo aqui abaixo do vídeo onde você pode deixar uma pequena contribuição de qualquer valor Beleza, pessoal? Então é isso aí Nos vemos no próximo conteúdo Tchau!